No começo... Era tudo tão simples... E está tudo lá... Vocês... Eu sou guerreiro, eu sou... O inimigo sai daqui porra não... Eu não tenho nada... É isso... Boa! Ataques? Não sei como uma asma que na puta... Puta que pariu... Como assim? Ganhei, trouxa... Ganhei... Vamos passar! Vamos passar, vamos passar... Vamos passar, vamos passar... Não! Vai pro voo agora, Kaká! Que espantilha! Tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não, isso não é o fim A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assim, não me veio do nada essa ideia Eu já venho pensando nela há um bom tempo, tá? E antes de começar o vídeo Eu tenho um recado pra dar A princípio, o Tatu Dano e eu Nós vamos trocar de canal, tá? Depois de dois anos e meio aqui Nossa, esse cabelo Esse meu novo canal vai ter Teu canal é o caralho, eu tô aqui, hein? Eu aponto Teu canal é o caralho, eu tô aqui, hein? Filho da puta Vocês aí que tão vendo Vão se inscrever no Caçador de Legendas Ó o meu Vocês aí que tão vendo Vão se inscrever no canal novo Bom, aqui no nosso canal recebeu alguns strikes da Toei, né? Grande Toei Querida Toei Beijo Com esses strikes a gente perdeu a monetização O negócio de fazer live stream Ficou um bom tempo aí sem poder postar vídeo De mais de 15 minutos Então o Tatu Dano e eu Estamos começando aí esse novo projeto Vão se inscrever no canal Aqui eu pretendo fazer reviews de séries, jogos, animes, filmes E tudo relacionado ao ramo do entretenimento E tudo sempre com vídeos bem editados E morados, por que não? E 2016 é um ano cheio de comemorações Para franquias que eu adoro E eu não posso deixar isso para sair em branco, não é mesmo? Bom, e como vocês devem saber Esse tipo de vídeo que é bem editado Demora bastante para sair Isso é claro, por conta de roteiro, de pesquisa e edição Então esses hits precisam de um tempo maior Para serem produzidos E enquanto esses hits não saem O canal vai ficar parado? Não E para não deixar o canal vazio Enquanto essas análises não saem Nós teremos vídeos de tagplay Onde o mestre Taturana e eu vão jogar alguns jogos Revisando o controle E também daremos continuidade Algumas séries de alguns personagens do canal E por isso eu espero a compreensão E o apoio de vocês Nesse novo projeto Ah, e já temos vídeos E para começar nossas comemorações do canal Nesse ano 2016 Nós temos ao vídeo de Flashman Então por favor Cliquem aqui E acompanhem Então é isso pessoal Muito obrigado a todos Por esses 3, 4 anos aqui no Mr. Gamer Mas a coisa agora É com os calfadores de legendas Nos veremos por lá Falou